E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Hoje a gente vai continuar a nossa série de aberturas, tratando sobre a abertura escocesa. Vamos falar de mais uma variante agora, que é a variante Steinitz. Essa é uma das linhas não tão populares, é até bem raro se vê um jogador de pretas que escolha essa linha, é da opção das pretas. E por um bom motivo, né? Porque quando o branco tá bem preparado e ele sabe a melhor maneira de responder, dá pra ele forçar uma vantagem desconfortável demais pra ceder na abertura, assim, especialmente no nível mais alto, né? Então esse vai ser o tema nesse vídeo, porque tem algo que eu tenho que te explicar antes de você decidir se você quer jogar essa abertura ou não. Eu diria que essa abertura é bastante coerente e ela vai até te dar bastante chances de vitória até certo nível. Porque no nível avançado, até no nível mestre, é muito provável que o seu oponente saiba o que fazer, ele saiba o melhor lance, saiba como refutar, entre aspas, essa abertura. Porque ela cria um probleminha chato pro branco, que a gente vai ver quando a gente entrar nos lances, que não é tão fácil de resolver. A maneira correta de resolver não é tão intuitiva assim. Se o oponente tá preparado e já souber ir jogar, ele consegue uma vantagem legal. Mas se ele tá despreparado, que é o que acontece no nível baixo e no nível intermediário, e joga um lance intuitivo que não é tão preciso, você já consegue sair com a vantagem. É por isso que eu tô falando que é melhor que você aplique essa abertura mais ou menos até esse nível. Então vamos lá com esse adendo fora do caminho, vamos pros lances, vamos ver do que se trata, e eu vou te explicar como lidar com cada uma das variantes aí. Então a gente entra no jogo escocês depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, e o lance D4 aqui, marcando, né? A linha que a gente vai ver hoje, a variante Steinitz, é uma das três grandes possibilidades depois da linha principal, que segue com o E4 e cavalo D4, né? As três que eu tô falando aqui são ou o bispo pra C5, ou o cavalo pra F6, ou a Steinitz, que é a que a gente vai ver hoje, que é o lance dama pra H4. Então a ideia desse lance é bastante simples até, a gente tá só atacando o peão em E4 de uma maneira que não é tão fácil de defender, porque, por exemplo, o peão em F2 tá cravado, não dá pro branco avançar o peão e defender o peão em E4 ao mesmo tempo, e alguma outra tentativa, por exemplo, o lance mais natural e o mais jogado aqui, que é cavalo pra C3, se o branco não tá preparado, depois do lance bispo B4 aqui, travando o cavalo em C3, seguido por cavalo pra F6, a coisa pode ficar meio complicada de jogar. Vamos ver então algumas possibilidades primeiro de lances que não são os mais precisos, e depois a gente vai pra aquela linha principal, que é a que eu falei que você deve temer mais que se seu oponente souber, vai ser meio complicado jogar de pretas. Pra comprovar aquilo que eu tava falando sobre essa abertura ser mais eficiente até certo nível, eu ensinei ela pro meu pai, por exemplo, que tem mais ou menos 900 de hate no chess.com, e ele conseguiu ganhar duas partidas, nas quais, depois de dama pra H4, o oponente jogou G3 aqui, que perde na hora, né, porque agora dama por E4 é cheque, e ataca essa torre em defesa em H1. Então esse tipo de ataque cedo, assim, com a dama, tende a funcionar especialmente no nível baixo e talvez até no nível intermediário, mas vamos ver um lance um pouco mais sério do que G3 aqui, que é o que a gente tava vendo com cavalo pra C3. Aqui a gente vai continuar, como eu tava falando, com bispo B4, e agora a gente tá cravando o cavalo, e a nossa ameaça, novamente, é recapturar o peão E4, porque agora ele tá em defesa, uma vez que o cavalo não vai poder recapturar a dama. Dependendo até de em que nível você tá jogando isso, pode até acontecer de o seu oponente jogar a dama pra... o bispo pra D2 aqui, que interpõe a cravada, ok, mas deixa o cavalo em D4 em defesa, você pode ganhar uma peça aqui. E eu já ganhei umas duas ou três partidas de blitz e bullet exatamente dessa forma. Mas se o seu oponente não pendurar esse cavalo aqui, digamos que ele jogue um lance um pouco mais intuitivo, mas também não o melhor de todos, que é a dama pra D3, a ideia é defender o cavalo aqui e ao mesmo tempo manter a defesa do peão. Já dá pra gente entrar numa linha que é entre igual e um pouco mais favorável pro preto, jogando o lance cavalo pra F6. E essa é a nossa ideia, como eu tava falando. Agora a gente reforça o ataque em E4. O lance mais comum aqui é cavalo por C6, trocando as peças, e depois de DC6, o branco joga bispo pra D2, interpondo aquela cravada, o que renova a defesa desse cavalo ao peão E4. Só que agora a gente pode trocar, né? Pode remover o cavalo da defesa, capturando ele com bispo por C3, bispo por C3, e agora cavalo por E4. A gente ganha um peão, e ao mesmo tempo estamos ameaçando checkmate em F2, mas isso é meio temporário, como a gente vai ver. Aqui o branco joga a dama pra D4, esse é o melhor lance. Agora ele tá cravando o nosso cavalo a dama, tá defendendo o ponto de E2, e ao mesmo tempo, né? Uma vez que esse cavalo aqui em E4 tá cravado, ele tá ameaçando jogar bispo D3, que é acrescentar um atacante à peça que não pode ser movida. Então a nossa melhor tentativa aqui é voltar a dama pra E7, saindo da cravada e preparando pra poder mover esse cavalo em E4, se for necessário. Agora o branco faz o rock longo, e ele vem com outra ameaça de jogar a torre pra E1, e mais uma vez atacar o cavalo e cravar ele à dama. Aí a gente previne isso trocando a peça, né? Com cavalo por C3, e depois de dama por G7. Essa é a continuação mais precisa, assim, porque se você tomar C3 direto de dama, aí dá tempo do preto fazer o rock e defender esse ponto aqui em G7. Você pode tomar G7 intermediário, porque aqui vem com tempo nessa torre, né? Esse cavalo não vai fazer nada. O melhor lance pra gente aqui é aproveitar que o cavalo vai ser perdido mesmo e fazer um desperato, né? Um lance que sacrifica a peça pelo máximo que você for conseguir com o cavalo por A2 check. Não dá tempo do branco capturar a nossa torre em H8, primeiro ele tem que mover o rei, e só então a gente defende a torre e permite ele recapturar o cavalo. E aqui a gente vai jogar com um plano bastante simples, né? A gente quer jogar dama pra C5, em alguma ordem dama C5, talvez botar o bispo em D2 pra bloquear a visão dessa torre aqui a D8 e aí conseguir fazer o rock longo e colocar o nosso rei em segurança. E se isso tiver que vir ao custo desse peão em H7, vale a pena. Bispo D7 que permite dama por H7, mas é melhor priorizar o desenvolvimento e colocar essas peças no lugar. Então isso é o que acontece depois de dama pra D3, que é um lance razoável, mas gera uma posição até bastante confortável de pretas. Melhor que isso, seria depois de bispo B4 jogar o melhor lance nessa posição, aquele que eu falei que dá mais problemas, que é bispo pra E2. E por que que isso dá tantos problemas, né? Porque o branco tem uma ideia bastante forte aqui e não é uma ideia fácil de achar sobre o tabuleiro, especialmente se o cara não for tão forte. É por isso que eu recomendo essa abertura se você tiver mais confiança de que o seu oponente não vai estar preparado, porque se ele conhecer essa ideia com bispo pra E2, sacrificando o peão em E4, a linha fica bem difícil de jogar de pretas, como a gente vai ver. Antes de entrar nessa linha aqui, vamos ver algumas outras alternativas que podem ser jogadas de brancas aqui que não são melhores e como meio que lidar com cada uma delas. Então a linha que a gente tava vendo aconteceu depois de bispo B4, se o branco jogasse dama pra D3 agora. Mas também existe a possibilidade, se você pensar, de jogar dama pra D3 antes, né? Talvez jogar dama D3 aqui e já defender esse peão diretamente com a dama em vez de com o cavalo. Contra esse lance, mais uma vez, a gente segue com uma ideia similar. A gente desenvolve o cavalo pra F6, primeiro, ameaçando o cavalo G4, que ia colocar pressão no ponto de F2, agora o branco troca as peças com o cavalo por C6 e depois de DC6, cavalo D2, preparando pra em algumas linhas colocar esse cavalo em C4 e principalmente, né, no momento, defender esse ponto aqui de E4. O motivo pelo qual o cavalo pra D2 é mais preciso que cavalo C3 é porque cavalo C3 permite bispo B4, né? Porque agora, se o branco jogar, se o preto jogar bispo B4, dá pra jogar C3 e interpor a cravada. Então essa é a maneira mais precisa de continuar. Aqui a gente joga bispo pra D6, preparando pra fazer o Royal King e depois de G3 atacando a dama, dá pra colocar a dama em H5. E essa linha, mais uma vez, não cria muitos problemas pro preto e por isso não é a continuação mais precisa. Outra possibilidade seria, depois de dama pra H4, se não dama D3 e nem cavalo C3, jogar cavalo pra B5 imediatamente aqui agora. E a gente vai ver que na linha principal, na melhor continuação, esse tipo de ideia acontece. Mas não tão cedo por um bom motivo. Aqui o lance que eu recomendo é bispo pra B4 check. Aí a ideia principal é a seguinte, se ele jogar C3 aqui, só atacando o bispo, a gente volta o bispo pra A5 e defende C7, né? Toda a ideia de cavalo B5 é atacar C7, ameaçar cavalo por C7 check que enforca a torre A8. Então com esse tempo de desenvolver o bispo com check, a gente já defende isso e aí limita o contra-jogo do branco. O melhor lance aqui seria cavalo pra D2, a gente pode jogar A6 e o cavalo vai ter que voltar pra A3 onde ele tá meio fora do jogo. A gente segue com o bispo B6 agora, ameaçando checkmate em F2. O branco joga G3 pra defender e depois de dama F6, ameaçando checkmate de novo, dá pra jogar D2 defendendo. Aqui também tem a possibilidade de voltar a dama pra E7, como tá na seta aqui, você escolhe entre esses dois lances. Então depois de bispo B4 nessa linha, C3 não é a continuação mais precisa, não é a que gera mais problemas. Melhor seria bispo D2 aqui. Nesse caso a gente vai ter que tomar o peão E4 com check intermediário pra poder defender o bispo, né? Porque senão, se a gente jogar bispo pra A5 aqui, ele vai tomar, depois que a gente tomar de volta de cavalo, ele toma C7 e ganha aquela forca. Então a gente toma E4 com check primeiro e depois de bispo E2 bloqueando, agora a gente vai ter que jogar rei D8 pra defender o ponto de C7. E o branco consegue algumas vantagens similares às que a gente vai ver na linha principal, mas não é tão boa essa linha quanto aquela que a gente vai ver mais à frente. Ele pode fazer o rock agora, agora a gente troca as peças em D2 pra minimizar um pouquinho a iniciativa que tá prestes a chegar aí, volta a dama pra G6 e depois de torre E1 joga cavalo F6. Desenvolvendo mais uma peça, digamos que o branco jogue cavalo F3 agora, que é um lance razoável, né? Pra melhorar a peça. A gente segue com D6, torre E8, e tira esse bispo aqui, talvez pra E6, talvez pra F5, dependendo da possibilidade. F5, talvez você tenha que tomar um pouco mais de cuidado por causa da ideia de cavalo H4, mas é basicamente isso. Então esses são os dois lances alternativos que você deve conhecer se você quer jogar Steinitz, né? Depois de dama pra H4, é bom que você saiba o que fazer depois de dama D3, que foi o que a gente viu, e também depois de cavalo B5, né? Pra não pendurar nada com essas táticas em C7. Agora que a gente viu isso, e agora que a gente viu o que acontece na linha principal também, depois de cavalo C3 e dama pra D3 aqui já foi tirado do caminho, vamos ver o que eu tava falando, que é o melhor lance pro branco, a melhor continuação possível, e aquela que você deve ter mais medo. Nessa continuação, a ideia do branco é jogar uma combinação de dois lances. Primeiro, ele vai bloquear o fato de dama por E4 vir com cheque, jogando bispo pra E2. A ideia é sacrificar mesmo um peão E4, mas bispo E2 é só pra garantir que esse lance não venha com cheque, pra que o branco possa aproveitar o tempo depois de dama por E4 aqui jogando o cavalo pra B5. E aqui o branco tem um peão a menos porque ele permitiu a captura do peão em E4, mas o contra-jogo que ele vai obter aqui mais que compensa por esse peão. Esse plano envolvendo bispo E2 seguido por cavalo B5 pode ser bastante difícil de encontrar no tabuleiro, né? Numa partida real. É por isso que essa abertura até funciona bastante dependendo do nível, porque a maneira mais precisa de responder não é muito intuitiva, mas se o oponente tá preparado e ele conhece isso vai ficar complicado. O nosso melhor lance aqui é bispo por C3 e a ideia é o seguinte, o branco tá ameaçando fazer o rock que ia remover a cravada dessa peça, né? E aí o cavalo ia tá atacando a dama ao mesmo tempo que tem essa ameaça em C7 e ia ser muita coisa pra resolver ao mesmo tempo. Então a gente já começa tirando esse cavalo da equação capturando ele com cheque. Se o branco tomar de volta de cavalo aqui aí resolve todos os problemas, né? Beleza, ataca a dama mas é só voltar a dama ou se você tá se sentindo um pouco mais arriscado assim tomar em G2 é uma possibilidade também e com isso aqui o branco cede ele tinha com aquela ideia de capturar aqui em C7 então esse definitivamente não é um bom lance. É bem mais coerente que o branco capture aqui de peão, né? Pra que ele possa manter o cavalo em B5 e manter essas ameaças de cavalo por C7 o que força a gente agora a jogar rei D8 pra defender C7. E aí a gente tem um peão a mais mas as concessões já estão começando a se mostrar. Agora o branco vai fazer o rock e a nossa dama em E4 vai ficar bastante desconfortável. O nosso melhor lance aqui seria cavalo pra F6 a gente precisa tentar desenvolver e o branco joga a torre pra B1 esse é o lance mais comum. A ideia é que quando ele mover esse cavalo daqui essa torre vai estar colocando pressão em B7 o que vai dificultar o desenvolvimento desse bispo. E aí a gente já entra num tema que é bem importante que você saiba de pretas aqui pra não bagunçar o desenvolvimento e sair fazendo muitas concessões especialmente em termos de segurança do rei, né? Porque o seu rei vai estar no centro por um tempinho. A ideia aqui é que você combine um lance no sentido defensivo e de desenvolvimento porque como eu tava falando essa pressão da torre do branco em B1 ao peão em B7 vai ser bastante chato de lidar. Então a melhor maneira de meio que mitigar isso é jogar B6 o que resolve o problema do peão estar atacado e aí já aproveitar o quadrado de B7 pra fazer o fianquete do bispo claro. Isso ajuda também porque permite a gente desenvolver esse bispo claro aqui sem ter que mover o peão de D e aí o rei fica se sentindo um pouco mais seguro atrás desse cobertor de peões aí. Então essa é uma ideia importante de se conhecer nessa abertura. O nosso melhor lance aqui é a torre pra E8 trazendo mais uma besta pro jogo e depois de bispo pra F3 atacando a dama a gente volta a dama pra F5. O branco costuma seguir com o cavalo pra D4 aqui. Essa é uma tentativa interessante em alguns casos de trazer a dama pro centro e aí trazer mais atividade e em outros casos de simplesmente corrigir a estrutura de peões pra poder recapturar com o peão de C e aí desdobrar esses peões na coluna C né. Porque o nosso melhor lance mesmo aqui é capturar jogando o cavalo por D4. E aí como eu tava falando o branco decide ele pode ativar a dama com dama por D4 ou ele pode capturar com o peão de C e aí desdobrar os peões. Eu suspeito que C por D4 deve ser um pouco mais intuitivo aqui agora a gente joga D5 isso porque esse peão em B7 aqui tá atacado duas vezes agora né e porque a gente também eventualmente precisa desenvolver nesse caso o plano que eu tava falando com B6 e B7 não funciona porque ia pendurar essa torre aqui né. Então a gente joga D5 mesmo e depois de B5 pra A3 tentando desenvolver uma peça a gente já tá seguindo uma partida que aconteceu mesmo aqui agora sim dá pra jogar B6 agora que a torre não tá mais no ar e depois de torre A1 dá pra trocar as torres agora o branco tem essa ameaça né de Dama pra E7 que ia ser checkmate se a gente jogar Bispo B7 aqui Dama E7 ainda vai ser muito chato então é melhor jogar Bispo E6 e bloquear a visão da Dama ao quadrado de E7 e é a esse ponto que a gente vai parar porque em primeiro lugar essa abertura é bastante simples mesmo é só importante que você saiba um pouco o que fazer contra aqueles lances intuitivos que não são os melhores e em segundo eu suspeito que esse nível de preparação assim a gente já tá no décimo sexto movimento vai ser meio supérfluo porque é o seguinte se você é um jogador tão avançado que vai conseguir tirar proveito numa partida real de 16 movimentos de preparação você provavelmente não deve estar jogando essa abertura não deve estar jogando a Steinitz né se você tiver provavelmente vai ser contra um oponente mais fraco em cujo caso qual é a utilidade de saber tanta teoria assim se ele vai divergir muito cedo então o mais importante mesmo se você realmente quer jogar isso aqui de pretos no nível intermediário no nível baixo é saber como punir os lances mais imprecisos que foi o que eu mostrei mais cedo se você quiser ainda mais ideias bota essa posição num tabuleiro tenta fazer lances intuitivos lances que o seu oponente pode fazer e aí descobrir como punir como refutar cada um deles então é isso a conclusão final é que a Steinitz é uma abertura até que dá bastante chances no nível correto e que se você quer preparar isso para que faça parte do seu repertório avalie né passe mais tempo analisando como refutar os lances imprecisos se você tiver alguma sugestão de melhoria alguma dúvida sobre esse vídeo deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo tchau 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 tchau